Joinville teve muitas mudanças no setor econômico nos últimos anos. Área industrial, forte, trouxe geração de empregos para o município e também a prestação de novos serviços. Mas qual o desafio do próximo prefeito que vai assumir a gestão do município, a maior cidade de Santa Catarina? O maior desafio do próximo gestor municipal, segundo os moradores, será entender esta transição e contribuir para que o município continue sendo a principal economia de Santa Catarina. O SBT Meio Dia, a partir de hoje, exibe reportagens mostrando os desafios dos novos prefeitos nas cidades catarinenses. E a gente começa pela maior do Estado, Joinville. Joinville é a maior economia do Estado de Santa Catarina com produto interno bruto de R$ 27,3 bilhões e com 0,809 no Índice de Desenvolvimento Humano. Ao longo da história, o município viveu diferentes momentos de modernização do seu parque fabril com iniciativas empresariais e do poder público. Então, o poder público, ao longo da história, tem um protagonismo em políticas de desenvolvimento que se combinam com iniciativas empresariais locais, de famílias ou individuais, de pessoas que se colocam à frente da fundação e desenvolvimento de novas indústrias, novos comércios para a cidade e isso precisa ser levado em conta. Como desafio de futuro, eu vejo que um próximo gestor ou os próximos gestores precisam entender que estes planos que foram feitos há 50 anos, há 60 anos, um pouco mais ou um pouco menos, eles estão numa situação de esgotamento. Joinville possui grandes conglomerados do setor metal mecânico, químico, plástico e de software. Foi na década de 90 que a cidade ganhou mais dinamismo na economia, com o direcionamento ao comércio. Segundo o historiador Fernando Sossay, o desafio do próximo gestor municipal é entender a expansão econômica da cidade. Preveu-se naquele contexto o deslocamento no sentido norte-sul e sul-norte, mas não preveu-se, por exemplo, que um trabalhador que está no Vila Nova, ele mantenha um comércio no próprio Vila Nova, ou ele mantém mais de um comércio e alcança outros bairros que estão do outro lado da cidade, como no Itaú, no Fátima, no Adhemar Garcia, no Aventureiro, em outras regiões da cidade. E ele precisa fazer isso circular. Então, um baita desafio é entender que essa cidade contemporânea é uma cidade que exige um planejamento contemporâneo e, nesse sentido, precisa ser replanejada. O desenvolvimento do Eixo Norte, onde se concentra o setor produtivo de Joinville e a construção de um elevado no Distrito Industrial Dona Francisca, é uma das pautas da Associação Empresarial de Joinville. A CIG vem trabalhando no Eixo Desenvolvimento Norte, que compreende quatro grandes vias de acesso para a nossa cidade. Estamos trabalhando no elevado da Hans Dieter Schmidt, na abertura do Eixo K, na abertura da Almirante Jaceguai, da BR-101 até a Rua Blumenau, e a duplicação da Dona Francisca, do Trevo do Tecelão até a Estrada da Ilha. Entendemos como obras importantes na região norte, onde está todo o setor produtivo. E contamos com o futuro gestor da cidade para dar sequência nessas obras. A cidade mais populosa de Santa Catarina, Joinville possui 597.658 mil habitantes, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Desses 403, 526 mil estão aptos a votar nas eleições do dia 15 de novembro e terão a missão de escolher, entre os 15 candidatos, aquele que contribuirá para que o município siga sendo um dos principais polos econômicos do sul do país nesse novo momento de predomínio do setor de serviços. Entre os candidatos à eleição municipal deste ano estão Darcy de Matos, do PSD, Fernando Kreling, que disputa pelo MDB, Doutor Dalmo, do PSL, Tânia Eberarte, pelo Cidadania, Adriano Silva, do Partido Novo, pelo Avante, o Anelísio, da Assessoritec. Quem disputa pelo Partido dos Trabalhadores é o Assis, Nelson Coelho, pelo Patriota, Drico é candidato a prefeito de Joinville, pelo PSTU, PTC, Eduardo Zimmermann, Pelo Podemos, o Ivandro de Souza. Nas eleições de 2020, o PDT tem como candidato a prefeitura, Jemi Schereder. Já o Democracia Cristã disputa com o Levi. Marcucci, pelo Republicanos, e PSOL, com Maiara Cousane. A CDN Joinville espera que o novo prefeito eleito pela nossa cidade e tomará posse a partir de 1º de janeiro, possa atender as principais demandas apresentadas, defendidas e prometidas por esses candidatos que estão agora em campanha. Então, nós estaremos defendendo, cobrando, em especial, os 10 itens de nossa pauta para que isso possa trazer mais desenvolvimento, mais empregos, mais renda à nossa cidade. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.